Olá, você vai ver no Jornal de hoje, Centro Empresarial, Calçadão na Zona Norte, Condomínio Social. Confira na entrevista exclusiva com o vereador Didi. Nós somos fortes no comércio, nós temos um terreno de quase 2 milhões de metros ali na Castelo Branco, de frente àquele pedágio. Então nós queremos transformar aquele terreno num grande centro empresarial, como tem no Alphaville, o Centro Empresarial de Alphaville. E ali está colada a Alphaville e a Osasco, então eu acho que ali nós conseguimos colocar as duas mil empresas ali. Menos burocracia e o INSS vai fazer comunicação automática de aposentadoria por idade. O INSS então vai enviar um comunicado ao segurado informando do direito à aposentadoria por idade. A pessoa poderá então requerer essa aposentadoria por idade por meio da Central 135. Em busca de qualificação profissional? Então veja o calendário de inscrições do Pronatec Oferta Voluntária. São mais de 575 mil vagas gratuitas nesse segundo lote do Pronatec Oferta Voluntária. Os cerca de 100 cursos são de formação inicial e continuada, que tem menor duração, e também técnicos de até dois anos. E o vereador Pelé da Cândida faz um balanço do primeiro semestre e projeta o foco até o final do ano. A saúde é uma das prioridades da gente e o bem-estar também. Então nós temos a certeza que vamos apresentar um projeto para a saúde, que ele vai ser de grande valia. E vai, eu digo que vai ter uma grande aceitação dos nossos pares aqui. É agora no Câmara Notícias. Centro empresarial, calçadão na Zona Norte e condomínio social. Nessa entrevista exclusiva, o vereador Didi fala sobre suas propostas e a expectativa de que elas possam ser concretizadas. Só se o prefeito não quiser. Mas primeiro eu agradecer aqui à TV Câmara por a entrevista e dizer o seguinte, o povo de Osasco está desempregado, o povo de Osasco tem que pagar imposto, faltam empresas, falta o comércio. Nós somos fortes no comércio. Nós temos um terreno de quase 2 milhões de metros ali na Castelo Branco, de frente àquele pedágio. Então nós queremos transformar aquele terreno num grande centro empresarial, como tem no Alphaville, o centro empresarial de Alphaville. E ali está colada a Alphaville, o Osasco, então eu acho que ali nós conseguimos colocar umas 2 mil empresas ali. Escritório de empresa, comércios pequenos, eu acho que é isso que tem que ser feito. O Osasco precisa criar isso e reduzir, porque quando faturar o dinheiro, que entrar mais dinheiro e emprego, abaixar o IPTU, que é muito caro na nossa cidade. Eu defendi do calçadão da Zona Norte, que na verdade é da Capelinha até chegar no Ique. E a retificação daquele rio que tem ali. Hoje, a nossa Zona Norte ali, a Capelinha, que já virou um grande comércio. Mas é possível, nós temos meia dúzia de casas ali impedindo que aquilo vira um calçadão. Então eu tenho conversado com o prefeito, vou conversar com os comerciantes e é possível, tranquilo, e vai acontecer o calçadão da Zona Norte com a ajuda do governo do estado. Tem verba para isso. A prefeitura não precisa bancar nada. O condomínio social é assim, o movimento de moradia construiu os apartamentos e depois é expulso com a lei federal de condomínio, que é uma lei que existe. E todo mundo tem que pagar esse condomínio. Ninguém aguenta. É muito mais caro, dez vezes ou vinte vezes mais caro, que a própria taxa de pagamento que o CDHU cobra, que os mutirantes cobrem. Então eu quero criar uma lei no âmbito do município de Osasco, que a gente quer chamar a lei de condomínio social, onde as benfeitorias lá dentro quem faz é o prefeito. A prefeitura é quem faz, porque na verdade é pobre que mora lá. Já foi construído porque não tem muita terra aqui, criaram os blocos de apartamento. Para isso, precisa ter uma lei que garante que o cidadão não venda, porque senão o condomínio é expulso. Eu estou propondo isso através do pessoal do Copromo e vamos estender isso para o Estado, para todos os movimentos do CDHU, Minha Casa Minha Vida, cooperativas sem fins lucrativos, associações, mutirões e daí por diante. E a preocupação com a geração de emprego e renda também está entre as prioridades do vereador Mário Luiz Guidi. Durante a 41ª sessão ordinária, ele fez uma reflexão sobre os efeitos do desemprego e comentou a proposta do vereador Didi sobre o centro empresarial. Além disso, ele voltou a defender a ideia dos distritos industriais. A questão do desemprego, ela afeta de forma muito forte o tecido social. É um esgarçamento do tecido social. As pessoas, os trabalhadores da ativa ficam preocupados nas suas lutas, nas suas reivindicações por perder o seu trabalho, o seu espaço. E os trabalhadores desempregados, vocês imaginam numa sociedade que tudo gira em torno do dinheiro. E a pessoa que só tem a única forma de ganhar o dinheiro é o seu trabalho. E ela não consegue efetivar esse trabalho. Então é uma crueldade muito grande que acontece e ocorre com o nosso povo trabalhador. Eu sempre, quando tenho oportunidade de falar com algum deputado federal do nosso partido, ou mesmo de outro partido, eu sempre falo que a luta principal nossa é para geração de emprego e renda. Acho importante o que o vereador propôs aqui anteriormente, no sentido de ter o centro empresarial, industrial em Osasco, da mesma forma que nós falamos de retomar a ideia dos distritos industriais. Nós temos que usar o Rodoanel como fator favorável para o crescimento da cidade. É um ponto de ligação estratégico. Nós temos uma cidade com Anhanguera, Castelo Branco, Raposo Tavares. Então é um fator estratégico que nós devemos usar favoravelmente para gerar emprego e renda para a nossa cidade. Nós sabemos que essas coisas não acontecem de uma hora para a outra, mas também se não tiver decisões, também não ocorre sem nenhum esforço. É preciso que haja esforço, é preciso que hajam decisões para que esses trabalhos comecem a surgir e comecem a aparecer. Eu citei o exemplo do Parque Industrial Mazei, que ficou muitos anos desativado. Hoje nós temos lá algo que gera de 10 a 11 mil empregos para a nossa cidade, que é uma coisa importante para a zona norte da nossa cidade e para toda a nossa cidade. O desmatamento do Cerrado Brasileiro superou em 52% o da Amazônia, chegando a quase 10 mil quilômetros em 2015. É o que mostram dados divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente. Aos poucos, as árvores de casca grossa e galhos tortuosos vão cedendo espaço para plantações tão extensas que a vista não alcança. Esta transição, que avança de forma acelerada no centro-oeste e em alguns estados do norte e do nordeste do país, preocupa ambientalistas. O Cerrado, considerado a savana mais rica do mundo, já perdeu quase 50% de sua cobertura de vegetação no país. Enquanto na Amazônia você tem uma reserva legal de 80% da propriedade, no Cerrado você tem apenas de 20%. Isso quer dizer que o desmatamento possível, legal, no Cerrado, ele é muito maior do que na Amazônia. Em 2015, foram desmatados mais de 9.400 quilômetros quadrados de Cerrado, seis vezes a área da cidade de São Paulo. No mesmo período, o desmatamento da Amazônia foi bem menor, de 6.200 quilômetros quadrados. As duas principais ameaças ao Cerrado brasileiro hoje estão relacionadas a atividades que são fundamentais para a economia, a pecuária e a produção de grãos. Pastos e plantações avançam sobre a vegetação nativa, muitas vezes sem qualquer controle ou fiscalização. Se o desmatamento continuar avançando da forma que está, em algumas décadas, com certeza nós não teremos aquelas áreas importantes do Cerrado conservadas. E nesse sentido é importante que as metas avancem, que sejam revistas para que haja de fato uma proteção efetiva, não só no contexto de mudanças climáticas, que é um ponto super importante dos compromissos que o Brasil assumiu, mas também no contexto de proteção da biodiversidade nessa região. O controle da devastação é feito pelo Ibama e as regras para a exploração do bioma são definidas pelo novo Código Florestal de 2012. Pelo Código, todas as propriedades rurais que estão em área de cerrado têm que manter 35% da vegetação nativa. É a chamada reserva legal. Desde que a lei foi aprovada, o governo está promovendo um cadastro ambiental rural das propriedades, que vai permitir que a fiscalização seja feita de forma mais eficiente. Só que esse cadastro só vai ser concluído no fim deste ano. A partir dessas informações é que nós teremos facilidades, maiores facilidades de implementação de políticas públicas. Esperamos que ele seja tratado na percepção da sociedade com a mesma importância que os outros biomas devem ter. Porque por parte do Estado brasileiro, nós temos que concentrar energia para que isso ocorra. E no próximo bloco, qualificação profissional. Inscrições para o Pronatec e oferta voluntária terminam no próximo dia 18. Diversas áreas de atuação profissional são contempladas, como construção civil, informática, administração e saúde. E virador Ralf propõe serviço de atendimento médico veterinário móvel para cães e gatos. Não saia daí, é depois do intervalo. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca a viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando. Mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde. Governo Federal. E os segurados do INSS não precisam mais comparecer a um posto de atendimento para pedir a aposentadoria por idade. Quem traz mais informações é o repórter da TVNBR, Ney Pereira. Agora o INSS vai reconhecer o direito à aposentadoria por idade de forma automática. Com base nas informações nos sistemas do próprio órgão e também na base de dados do governo federal. O INSS então vai enviar um comunicado ao segurado informando do direito à aposentadoria por idade. A pessoa poderá então requerer essa aposentadoria por idade por meio da central 135. Para fazer o pedido será solicitada a confirmação dos dados pessoais. Assim como ocorre hoje no sistema por agendamento. De acordo com a portaria o benefício poderá ser confirmado no ato da ligação. Ou então solicitado um contato para posterior confirmação. A data da ligação para a central 135 passa a ser considerada como o início do pedido de requerimento. Após processar o reconhecimento do direito, o INSS envia um comunicado para o cidadão indicando as informações sobre os dados de concessão e pagamento do benefício. Essa medida vai ajudar a diminuir as filas nas agências do INSS. Atualmente o reconhecimento não é feito de forma automática. E o cidadão precisa fazer o agendamento pelo telefone 135 e em seguida ir até uma agência da Previdência Social para dar início ao requerimento. O vereador Ralf Silva apresentou na última semana o projeto de lei 242-2017 para a criação do serviço de atendimento médico veterinário móvel para cães e gatos. O objetivo é oferecer procedimentos simples, como vermifugação, vacinação, além de primeiros socorros e divulgação de conteúdos relacionados à guarda responsável. E a qualificação profissional pode trazer mais oportunidades no mercado de trabalho. E quem está em busca de diversificar o currículo pode aproveitar a oferta de 575 mil vagas abertas pelo Ministério da Educação para cursos profissionais e tecnológicos. As inscrições para o Pronatec e a oferta voluntária podem ser feitas até o dia 18 de agosto. O Matheus fez um curso técnico gratuito de um ano pelo Pronatec na área de desenvolvimento de jogos digitais. Oportunidade que abriu novos horizontes profissionais. Além das técnicas de desenvolvimento de jogos, como programação e modelagem, criação de personagem, ele me deu conhecimento técnico para descobrir a área da programação em si, do desenvolvimento. Para o Matheus, a qualificação profissional faz diferença no dia a dia. E para oferecer oportunidades como essa a outros brasileiros, o programa está com inscrições abertas para novos cursos. São mais de 575 mil vagas gratuitas nesse segundo lote do Pronatec Oferta Voluntária. Os cerca de 100 cursos são de formação inicial e continuada, que tem menor duração, e também técnicos de até dois anos, e podem ser presenciais ou à distância pela internet. Diversas áreas de atuação profissional são contempladas, como construção civil, informática, administração e saúde. Qualquer cidadão brasileiro, seja ele em faixa etária estudantil, a partir dos 16 anos, ou até adulto que já esteja no mercado de trabalho ou desempregado, pode se candidatar para ter esse tipo de oferta em sua localidade. Nessa modalidade do Pronatec, os cursos são ofertados por cerca de 40 instituições privadas de educação profissional e tecnológica, de forma voluntária, ou seja, sem receber recursos públicos. Além deste lote, que está com as inscrições abertas, outros dois lotes de vagas devem ser ofertados até fevereiro do ano que vem. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 18 de agosto, na página do programa na internet, pronatec.mec.gov.br. As aulas começam a partir do dia 28 deste mês, e o processo de inscrição, como explica o diretor do MEC, é bem simples. Nessa tela você vem aqui na oferta voluntária. A oferta voluntária é o portal para que o aluno se inscreva no Pronatec voluntário. Aqui está explicado, em linhas gerais, o que é o Pronatec voluntário, e basta que você clique nesse link aqui, sistec.mec.gov.br.meucadastro, já vai ser direcionado para o site. E agora os passos aqui são bem simples. Seleciona o tipo de curso, que no caso pode ser FIC ou técnico. Vamos selecionar aqui um curso FIC, que é o chamado curso de curta duração. Se você pretende ter na educação, na modalidade presencial ou à distância, eu vou selecionar a distância, até porque alcança um pouco mais de municípios. E a sua escolaridade. Nós temos tanto cursos para quem tem do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, como cursos do sexto ao nono ano, como para quem tem ensino médio incompleto ou ensino médio completo. Você tem parado para se alimentar com calma? Presta atenção em tudo o que coloca no prato? É esse cuidado na hora de comer que vem atraindo novos adeptos do slow food, um movimento contrário à cultura do fast food. O Brasil é o país da América do Sul que mais consome fast food. O principal problema são os prejuízos para a saúde. Nós, às vezes, associamos o fast food só com as lanchonetes, nos shoppings. Na verdade, o fast food é comer rapidamente. Eu posso estar em casa e comer rapidamente, comer coisas que não sejam adequadas. Por exemplo, eu vou comer uma lasanha congelada, não deixa de ser uma alimentação fast food. Isso compromete a qualidade alimentar, compromete também a questão do peso, porque geralmente esses alimentos são ricos em gordura, em açúcar. Então, traz muito prejuízo. Para ir na contramão dessa pressa toda e do consumo de fast food, surgiu o movimento Slow Food. O conceito parece novo, mas ele foi criado em 1989 na Itália e hoje já está presente em mais de 160 países. A ideia é prestar atenção no que se come e tentar levar uma vida mais saudável. É o que este restaurante em Bauru se propõe a fazer. O ambiente foi pensado para ser o mais aconchegante possível, para que o cliente deguste a refeição com calma e se sinta tão à vontade como se estivesse em casa. E ainda conta com outro diferencial, é vegetariano. O Slow Food também valoriza o meio ambiente e a oferta de produtos regionais. Por isso, 90% dos alimentos do restaurante do Rodrigo são orgânicos e vêm da agricultura familiar local. Dos corredores do estabelecimento vem o tempero das receitas. Por lá também são cultivadas frutas e outras plantas que deixam os pratos ainda mais fresquinhos. Você compra uma cenoura que acabou de ser colhida, você come essa cenoura, ela tem muito mais vida, muito mais sabor do que uma cenoura que veio a 100, 200 quilômetros de distância. Ambiente aconchegante e comida saborosa conquistaram a Jaqueline, que vem almoçar por aqui todos os dias. A gente procura, além de uma alimentação para o corpo, uma alimentação para a alma. Então, essa comida é uma comida afetiva. Para quem quer tentar levar uma vida mais calma, pelo menos em relação à alimentação, a nutricionista dá algumas recomendações. O ideal, se for para casa para comer, é que tenha sempre o pré-preparo, que é isso. Ontem eu tive tempo para cozinhar, então sobrou um pouquinho para hoje. Então, a programação, o planejamento. Se eu estiver na rua, mesmo que eu opte por um restaurante por quilo, que seja, que eu escolha alimentos ali adequados, que eu possa sentar com tranquilidade e ter um tempo. Então, a gente tem que buscar o Slow Food, mas nem sempre a gente consegue 100%. Não é para todo mundo, a gente entende isso. Mas o que eu posso fazer dentro desse conceito, eu tenho que buscar. E veja em instantes. Confira a entrevista exclusiva com o vereador Pelé da Cândida. É uma vitória muito grande, porque a cobrança minha foi diária sobre isso daí. Porque estava realmente abandonado os cemitérios. Hoje já temos uma nova realidade. E estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos da Escola de Artes em Osasco. É no último bloco, não perca! A cidade também está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dente e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem! Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém! O vereador Pelé da Cândida fez um balanço do trabalho feito no primeiro semestre e suas expectativas de ações e projetos para o segundo semestre. Acompanhe! A gente volta com a expectativa de cada vez melhor a cidade. Porque nós temos andado na cidade, houve o recesso. Eu passei o mês de recesso inteiro andando na cidade e vi o progresso. Hoje se tornou uma cidade que, no meu slogan, é limpeza na certa, a gente viu que a cidade realmente está renovada, está muito limpa, está sendo transformada. Mas uma coisa que impactou bastante para mim nesse segundo semestre é a parceria que a prefeitura está fazendo com as empresas privadas para que a gente possa cuidar dos cemitérios da nossa cidade. Porque, veja bem, quando morre um ente querido de uma pessoa fora da nossa cidade, ela vem à nossa cidade e vai aonde? Visitar o cemitério. Por que ela vai visitar o cemitério? Porque vai enterrar seu ente querido. Então acaba o cemitério sendo um cartão postal. Então é uma vitória muito grande, porque a cobrança minha foi diária sobre isso daí. Porque estava realmente abandonado os cemitérios. Hoje já temos uma nova realidade. Quero dizer também que a gente tem projetos para a cidade, sim. Nesses primeiros seis meses nós não colocamos nenhum projeto nesta casa, porque eu reparei que a maioria dos projetos aqui aprovados pelos vereadores, eles foram vetados. Então não compensa eu estar fazendo faz de conta. Eu quero colocar projetos que eles sejam aprovados e sejam sancionados pelo prefeito. Então meu interesse é esse. Então pode o pessoal que nos acompanha ter a certeza. Que estaremos apresentando projetos novos para a cidade e que vai causar um grande impacto. Esse é o meu pensamento nesse novo semestre. E o vereador apontou qual deve ser o foco de suas ações neste segundo semestre. A saúde é uma das prioridades da gente. E o bem-estar também. Então nós temos a certeza que vamos apresentar um projeto para a saúde, que ele vai ser de grande valia. E vai, eu digo que vai ter uma grande aceitação dos nossos pares aqui. A Escola de Arte César Antônio Salve está com inscrições abertas até o dia 31 deste mês para diversos cursos gratuitos voltados a jovens e adultos. Entre as opções estão os cursos de artes visuais, caricatura, figurino, pintura, escultura, além de teatro, violão, balé moderno, dança do ventre e uma oficina de street dance. Já em setembro é a vez das inscrições para os cursos de dança para teatro musical, clown, DJ e as oficinas de malabarismo e canto. Os interessados devem apresentar documento de identidade e comprovante de residência originais. As vagas são limitadas. Para mais informações, vá pessoalmente até a escola que fica na rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 360 no centro ou ligue 3682-5955. O preconceito ainda é um obstáculo no diagnóstico e no tratamento do câncer de próstata. A doença mata 14 mil homens por ano aqui no país. O músico Camilo Mariano tem 57 anos e desde os 45 faz uma vez por ano exames para saber se tem algum tipo de inflamação na próstata. Além de medir a dosagem do nível de PSA no sangue, ele diz que nunca teve preconceito de realizar o exame do toque, porque sabe que ele é fundamental para prevenir o câncer. Como ele falou, Camilo, você não tem nada. Eu fiquei muito feliz, claro. Como também ele pode detectar o início de um problema que pode se agravar, e você também sinta-se feliz por isso, porque você ainda conseguiu detectar o problema em tempo. Mas nem todo mundo pensa como Camilo. Uma pesquisa encomendada pela Sociedade Brasileira de Urologia revelou que 35% dos homens entre 50 e 59 anos nunca fizeram o exame de toque. Os principais motivos apresentados foram o machismo e que o exame não é coisa de homem. Não sinto nada, nunca fiz. Preconceito bobo, acho que vale muito mais do que mais tarde se receber uma notícia desejada. A cada ano são identificados cerca de 68 mil novos casos de câncer de próstata aqui no Brasil. E aproximadamente 14 mil pessoas morrem vítimas dessa doença. Mortes que poderiam ser evitadas se fosse realizado um diagnóstico precoce. O médico Alfredo Canalini, que é diretor da Sociedade Brasileira de Urologia, diz que as chances de cura são de 90% quando a doença é descoberta na fase inicial. Por isso, a partir dos 45 anos de idade, o exame de próstata deve ser feito por todos os homens. Para quem tem medo ou vergonha do toque, o médico diz que o procedimento é rápido e sem dor. Eu acho que a pessoa tem que ter medo de câncer, o medo do médico, o medo do exame, a pessoa não deve ter. A gente tem que levar em consideração que qualquer tumor, qualquer doença, quando é diagnosticada precocemente na fase inicial, ela é muito melhor controlada e muito mais facilmente curada. E no coração de São Paulo, numa das áreas mais valorizadas da capital paulista, tem um cafezal. É isso mesmo, uma plantação de café de alta qualidade, criada há 90 anos e que agora está aberta à visitação. Não fosse pelos prédios, essa casinha podia ser a sede de uma fazenda. E aqui a gente estaria na área rural, no meio de uma plantação de café qualquer. Mas logo ali no fundo, a gente enxerga também o obelisco do Parque Ibirapuera. E lembra que está no meio da maior cidade do país. Esta é uma das áreas mais valorizadas da capital paulista e fica na zona sul da cidade. Aqui não há mais terrenos à venda e o valor do metro quadrado construído passa de 10 mil reais. O cafezal resiste porque é mantido pelo governo do estado. São 1.500 pés. A plantação fica no Instituto Biológico, criado em 1927, quando o café era o motor da economia paulista. O objetivo era buscar alternativas para combater uma praga que deixa os grãos de café ocos, a broca, que estava acabando com os cafezais do estado. A pesquisa continua e dá para conhecer a plantação e ver a colheita, os processos de secagem e da separação da casca do café. As pessoas vêm visitar, faz um passeio cultural e educacional e ambiental, uma educação ambiental, mostrando que o café também. No estado de São Paulo, aqui, nós temos um café orgânico, não tem aplicação de nenhum produto químico. A colheita rende até uma tonelada de grãos por ano. Um café de alta qualidade, orgânico e que não é vendido. Ele é distribuído pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado para entidades assistenciais de São Paulo. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Climatempo. E a semana começa com um tempo firme no estado de São Paulo. A região metropolitana ainda pode amanhecer um pouco nublada, com nevoeiro, mas que logo vai se dissipar. As temperaturas continuam baixas na madrugada, mas a tendência é de elevação no período da tarde. Mas, ainda assim, a temperatura não sobe muito. Faz bastante sol e não chove na região metropolitana. Na capital, a mínima prevista é de apenas 8 graus e a máxima é de 23. Em Guarulhos, mínima de 7 graus e a máxima chega aos 24 graus. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Até lá! A gente se vê na próxima edição.